Fala, rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, eu não estou sozinha, estou aqui com o senhorito Mário. Não é o Mário, né? É o rependedor dos livros da Bibliotá. E se você não adquirir, o seu é só entrar na loja de Bibliotá. Temos livros, bótons, camisetas, faixas e muito mais. Nossa, quem te pagou fazer isso? Ah, ninguém, infelizmente. O Dotinho está organizando aqui pra gravar vídeo. Hoje teremos muitos convidados aqui no QG. Fui pra faculdade. Nossa, eu fiquei bravo hoje na faculdade, véi. Fiquei bravo. Porque eu fui. É uma hora e meia da minha casa na faculdade. Cheguei lá. Não! Tinha! Cheguei lá, o professor conversou 15 minutos com o meu grupo sobre o meu trabalho e falou. Estão liberados. Eu gastei uma hora e meia pra fazer uma coisa em 15 minutos. Você não me ligou. Manda um ato. Uma reuniãozinha pelo tempo. Ai, uma reuniãozinha no Skype, prof. Não, detalhe, detalhe. Você ainda passou no QG antes, ou seja, gastou mais ainda. Trouxa. Obrigada. Vai lá, mostra pra eles. Vai lá, mostra pra eles. Já fiz algo de novo hoje? Já fiz algo de novo hoje, quase matei a pessoa. Brincadeira. Gente, ela está numa animação que vocês não estão entendendo. Eu nunca vi essa menina. Ela está ligada, não é 220, é 480 mínimo. Eu estou muito inspirada. Ela está imperativo. Ela anda, ela para, ela roda. 220, mas 220 é 440. Mas eu tenho que falar 480, que dá uma voltagem a mais. Porque se você sentir meu saco, eu vou te dar um choque desse. Fica falando dos outros que vem contra você depois. Eu sei bem que você me quer, mas eu já sei... Enfim, gente. É só um muito tapo nessa bunda linda? Hoje teremos... Ai! Não, muito tapo nessa bunda linda. Eles começaram com a música que eu fico cantando o dia inteiro. Enfim, hoje teremos 3 convidados aqui no QG. O primeiro já chegou. Cadê o senhor? Suzana Vieira. Senhorito Tom. Senhorito Tom. Senhorito Tom. Enfim, gente. Hoje eu e o Tom a gente vai gravar um vídeo escrevendo uma música em 30 minutos. Você acha que vai conseguir? Eu acho que o desafio é difícil, mas a gente consegue. Mas nada é impossível, entendeu, senhores? É isso. Então a gente vai colocar a câmera exatamente aqui, ó. Que que é isso, Mário? É o bichinho do sarão. É assim? Inclusive temos... Tem que ser picado por isso aqui pra ter sarão. É... Agora entrando no assunto um pouco mais triste. Eu nunca consegui nem fazer expressões sociais legais. Mas a Bibi vai gravar depois contando um assunto muito importante pra vocês sobre um amigo nosso que não está... De verdade. Isso porque é uma super séria. É que do nada ele ficou muito sério. Depois chegará Carol Bresolim e Ingrid Ohara pra gravar comigo aqui. Ingrid Ohara. Ingrid Ohara para o QG. Exatamente. Nossa, eu já sei o que a gente pode fazer com a Ingrid Ohara. A gente podia trollar ela. Trollar? Mas que trollagem? A última ela chorou e tudo, não. Da Vivi que a Vivi trollou ela. Ela ficou muito pistola. Mas é assim. Ah, eu acho que vamos embora, né? Eu quero ver o circo pegar fogo. Vamos trollar ela. O que a gente vai fazer? É... Aquela vez que a gente estava aqui, que ela esqueceu a pizza no carro, a gente brincou de expulsar ela e ela ficou meio chateada, lembra? É verdade. A gente só falou de expulsar ela e ficou super chateada. A gente podia expulsar ela de verdade, eu acho. Mas qual que vai ser a expulsão? Ela vai roubar alguma coisa. Eu implanto a coisa na bolsa dela e você fala que ela roubou. Ah, é? E o que a gente vai colocar na bolsa? Eu acho que vou segurar em 10. Carteira de alguém? Não. Coloca uma coisa a sua. Uma coisa a sua. O prêmio. O prêmio da Ingrid. O prêmio da Ingrid. Eu boto no Twitter junto só para dar um negócio. Boa. Ela sempre quis ter os meus prêmios Ingrid, então roubou. Mas ela só chega depois, mas já tá feito, então vamos fazer uma trollagem com a Ingrid hoje. Demorou? Agora vamos gravar o vídeo com o To... O que que foi? Aracnídeo. Nossa, gente. Sarampo. Vai rodando e vai girando. O sarampo tá bacão, né? Não, eu nunca vacinei meu filho, ele tá super bem, olha o filho. Isso aqui é muito bom, isso aqui sou eu na segunda, isso aqui sou eu na sexta. Segunda, como eu tô desanimadão. Morto, deixando a vida te levar. Sexta-feira. Vambora, né? É isso aqui, ó. Vamos gravar? Você pode liberar o neném aí? Eu tô pondo ele pra fazer gás. Tem bastante, tô seguindo. Ontem na minha casa tava aparecendo a quinta sinfonia de Beethoven, tava com alguns problemas de flatulência. Só que eu soltava, o dele respondia. Que nem mensagem com o WhatsApp. Era com assovinho, era tipo, eu fazia um... Aí ele... Gente, a Ingrid já chegou, ela tá aqui no QG, por isso que eu tô aqui dentro do camarinho, né? E ela chegou gravando aqui no QG, então eu não consegui mostrar pra vocês, porque eu precisei participar do vídeo dela. Se eu ficasse meio que na sala estranhando, ia ser tipo, sei lá, ia achar um pouco estranho. Então ela já chegou aqui, e eu já falei com o Mario pra pegar a bolsa dela, tipo, dar um migué, trazer a bolsa dela pra gente começar essa trollagem. Gente, eu tô tendo que filmar assim, abaixadinha, porque a Ingrid não pode saber. A gente não vai pegar a bolsa dela agora pra poder esconder o prêmio. Então eu tenho que trocar a bolsa de sala, pra fazer assim ela ver que é a sala onde estão os prêmios da Bibi. E agora, eu vou ter que gravar assim, um short video, assim, não vou ver muita coisa, mas eu ouvi. Ingrid, eu vou guardar a tua bolsa na outra sala, só porque não ficar muita coisa movucada por conta do vídeo, tá? Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, eu tô batendo, me ajudando. Que tão bom. Gente, 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 gente. Aqui a gente põe a bolsa em cima. O prêmio tá aqui, ó. Rapaziada, eu coloquei essa câmera aqui ó, bem no cantinho da sala. E essa daqui tá dentro do armário, fechou. Eu não pensei em nada, na real. Por que que a gente não faz um... Acho que as pessoas enxergam o que que tá lá. Acho que vou retomar já, sei lá. Mas o que é? Dotinho. Fala. Você pensou em alguma coisa que eu posso gravar pra Ingrid? Pra Ingrid? Slime, não? Mano, você tem sempre da ideia de slime, velho? Eu acho tão legal de apertar e fazer barulhinhos incríveis. Não. É... É... Tô com um bapho, eu acho. É o Yakult. Pulou. Você... Você ganhou um prêmio? Nos meus prêmizinhos aqui? Eu tinha visto aí. Esse é o meu besta. É só a bolsa, não é? É a bolsa dela, como eu vim aqui agora há pouco. Mas o que que tá fazendo aqui? Essa pergunta pra ela que eu mando depois? Você pegou o prêmio? Não, não peguei não. Tava... Tava na tua bolsa, mano. Eu gravava aqui, eu sei. Tava aqui, eu sei. Eu sei, eu vi também. E tava ali agora por quê? Não sei. Vocês viram que tava ali, né? Sim. Tava ali, velho. Agora você botou ali na tua bolsa? Não, cara. Eu não tinha botado nada aqui, não. Não tem nada na minha bolsa. Agora não tem nada, eu tirei. Você colocou, alguém colocou, alguém arrumou. Óbvio que não, foi você quem ia mexer na sua bolsa, velho. Eu não peguei não. Ah, não. E tava na sua bolsa por quê? Surgiu aí do nada. Mas eu juro que não peguei, eu nem tava aqui. Tava ali, velho. Eu tava lá pro outro lado. Mano, você veio pra cá várias vezes, eu não tava aqui. Cara, não fui eu. É a tua bolsa, parceiro. Meu prêmio tava na sua bolsa. Não fui eu. Você vai dizer agora que eu roubei? Pra quem ganhar? E eu vou pensar mais o quê? Vou pensar mais o quê? Tava na tua bolsa no quê? Mas pra quem que eu ia roubar teu prêmio? Não sei, mano. Você veio cheio falando do prêmio quando você chegou. Oxe, mas eu tava falando... Justamente por isso que eu ia roubar o teu prêmio, só porque eu não tava falando. Não roubei nada. Mano, tava na tua bolsa. O meu prêmio. Não fui eu. Não fui eu. Chama a polícia, não. Você tem câmera aqui? Grava, sei lá. Chamo. Chamo. Não fui eu. Não, não é calma. Tá me acusando de uma coisa que eu não fiz. Não fui eu. Mano, meu prêmio tá na tua bolsa. Peraí. Cara, pra quê que eu ia... Eu... Olha só. Eu não tenho ruído ali de ladra. Pô, vamos citar. Calma. Não, ela começou toda agressiva pra cima de mim. Eu vou falar o quê? Eu ia. Eu vou embora. Não, peraí. Calma, calma. Calma aí. Não, agora a gente vai chamar pro... Agora você vai embora? Agora eu faço. Agora que foi acusada? É sério isso. É sério isso. Mano, tava na tua bolsa, velho. Cara, vocês me chamam aqui. Você me convida pra vir aqui pra gravar de boi. Não, eu vou usar meu prêmio. Não, pra você me acusar de ladra. Eu tô acusando. Você tá maluca? Tá todo mundo todo mundo de prova, velho. Peraí, vocês duas caras possam sair na mão desse jeito. Não é acusação. A gente viu. Você tá me acusando. Não é acusação. Você tá me acusando. É, mas é porque a gente viu, né, hein. Ah, você também vai ficar agora? Não, eu tô na bolsa, né? Não, eu tô na bolsa, né? Eu tô na bolsa. Cara, não fui eu. Não fui eu. Tá. Foi quem? Mário? O Totinho? Quem que fez isso? Cara, sei lá. Não fui eu. Eu acho que alguém colocou ali sem querer. Não fui eu. Cara, você acha que... Pra que que eu ia roubar? Pra que que eu ia ser ladra? Eu não sei. Fala você. Eu não vou roubar nada de ninguém. O que é que eu vou roubar de como agora? Que não foi você. Sei lá. Você que tá me acusando. Então pronto. Mas não faz nem sentido tu roubar isso aqui, hein. Não tem nem teu nome. É, velho. Cara, mas não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu vou embora. Não fui eu. 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 Desculpa, cara. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu não lipo nada de qualquer. É um 9-0. Cara, sério isso? É sério isso, Bibi? Peraí. A gente ia fazer o quê? Cara, eu vou ver se tá me acusando alguma coisa que eu não fiz. Parsa, tá chorando. Cara, eu acho que eu tô chorando, parsa. Você já me acusando. Caraca, cara. Eu não fiz nada. Eu vou chorar também. Não. Não. Ui. Vai embora da casa. Ah, mano. Mano. Olha aí. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Cara, sacanagem. Isso foi muito... Nossa, cara. Que sacanagem. Nossa, eu não quero falar. Parsa. Pensa aqui. A gente vem da mina chorar, velho. Dentro do cara é uma brincadeira. Que cara de vocês, cara. Que sacanagem. Pega ladrão. Cara, que... Nossa, que chato. Chama a polícia. Cara, que brincadeira. Nada a ver. Vai colar o papel no teu tom? Nossa, cara. Quem pensou essa ideia? Não sei quem foi. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu não entendi. Não fui eu. Não fui eu. Eu cheguei e não entendi nada. Porque assim, ó. Falei, mano. Só me abraço. Já põe a cabeça. E eu cheguei. Já tava rolando o negócio. Falei, ó. Que limão. Quem quer um braço? Será que tá chegando no lugar certo? Porque aqui tá sempre uma energia maratona? Não, e eu ainda falei. Vamos trollar a Clarol. Vamos. A gente tava pensando em ideia de vídeo. Mentira. E ela falou trollar a Clarol. Tá vendo? Deus castiga. Ah, mas eu trollar uma coisa leve. Sei lá. Tá, mas agora foi um cheiro. Mentira. Que pesado. Vai ter volta, viu? Vai. Você sabe que vai ter volta. Vai. E vai ser muito mais pesada. Mas agora, falando sério, Ingrid. Devolve a placa de 100K. Devolve. A placa tá por aqui. Cadê a placa de 100K? Eu acho que a Júlia deu. Eu tinha duas placas. Ela chegou e sumiu uma. Como assim? Mentira. Sério? Mas ela ainda acredita. Alguém aqui, gente. Para. Vi do cabelo de loiro. Não. Não te chamei de desprovida de inteligência. Polly Pockets também. Eu aceitava a menina. A menina chorou muito. Ai, mano. Perfeito. Esse dele começou maravilhoso. É. Perfeito. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. É a polícia. Olha só. Eu tô assim, ó. Não. E ela? Então chama a polícia. Vamos chamar. É sério? Ela dá ideia. Depois, ela não com medo. Ai, gente, credo. Agora, ela tá quente. Ela tá quente. Ela tá na outra sala. Por conta da sonografia do vídeo. Eu não me liguei. Porque tá acontecendo muita coisa. Tem muita gente falando. Eu não me liguei. Eu, tipo... E nem passou por minha cabeça. Isso é trollagem. Porque, tipo assim... Sei lá. É porque, bem na hora que ele tava falando bagulho da bolsa, tava gravando ele na outra sala. Eu tava gravando ele na outra sala. Eu acho que você deu uma resposta meio. Pode, pode. Vai, vai, vai. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Gente, eu tô... Eu fiquei nervoso. Eu, eu fiquei... Eu tô levando até agora. Eu tô tentando mais. Eu já tava meio assim, porque tava ficando pesado. Tô andando tretando. Quando eu vim achando... Nossa, mas que boa atriz você é, viu? Você achou? Nossa, eu acreditei. É por isso que ela tem o prêmio. Que você roubou. Ei, guerreira. Você ainda vai ganhar uma. A gente faz um pra você. A gente faz uma montagem. Vamos fazer um de papel. Vamos fazer um prêmio. Vamos fazer um prêmio. Vamos colocar um papel no prêmio. Ela tinha uma fone. Então acontece. Eu falei do meu dele. Olha, gente. Primeira vez que eu tenho uma amiga que ganha prêmios. Aí a gente... Cara, mas que ideia de imbecil. Vou botar como se eu tivesse roubado um prêmio. E pior... E pior é que a gente teve uma ideia antes de você chegar aqui. E eu também fiquei falando do prêmio. Quando você ficou falando do prêmio, na hora eu olhei pro Mário e falei... Amigo, acho que tem um negócio de cenografia, mas... Cara, que sincronia, viu? Nossa. Ou talvez fosse a sua ideia realmente, mas a gente fez outra loja antes. É... Putz. Claro que não. Para com essa brincadeira. Ai, vocês viram até muito, muito nada a ver, viu? É botinho. É dentinho. Mas enfim, rapaziada. Deu mais do que certo a trollagem. Olha a cara dela. Tá feliz. Não gostei, não gostei, viu? Mas vai ter volta. Vai. Você não corre essa cabeça aqui. Entendi. Vai ser aqui, ó. Uma guerra declarada, entendeu? Agora não, gente. Agora é guerra de trollagem. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção do que eu vou fazer se ela fizer algo comigo, entendeu? Deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. Nossa, a gente ainda tá aparecendo aqui pra vocês nos seguirem. É isso. Nossa. Ai. Desculpa, YouTube. Eu vou te monetizar, droga. Pera. Um beijo. Até amanhã, hein? Falou. Tchau. Tchau, tchau.